Salut à tous! Hoje vamos fazer juntos o curso de francês online grátis número 2. BOOM! Eu já fiz um primeiro curso de francês online grátis que você pode ver aqui mesmo. E agora vamos fazer o curso número 2. Vamos ver as palavras básicas em francês. Primeiro, o básico do básico. Depois, como você se apresentar. E para terminar, várias frases básicas super úteis no dia a dia. Você vai gostar muito desse curso de francês online. E fique bem até o fim do vídeo porque todas as frases que eu vou compartilhar no fim do vídeo são super úteis para qualquer pessoa. Também, se você quiser ter acesso ao meu curso privado e muito mais completo em francês. Você pode integrar o PASC, que é a minha plataforma privada para aprender francês em 5 minutos por dia. O link está na descrição do vídeo. E se você quiser que eu faça mais cursos de francês online grátis, deixe o seu like no vídeo. A primeira palavra que você precisa conhecer em francês é SALU. SALU em francês significa OI. Então é uma palavra que você pode usar com os seus amigos ou as pessoas que você conhece bem. Agora, se você precisar se cumprimentar com uma pessoa que você não conhece muito bem, por exemplo, no seu lugar de trabalho. E você precisa ser muito formal. Você vai dizer em francês BONJOUR. Essa palavra é provavelmente a palavra mais básica em francês que você precisa conhecer. Outra palavra super básica, MERCI, que significa OBRIGADO. Essa palavra você pode usar com qualquer pessoa se quiser falar com cortesia. Então pode ser um amigo, um colega de trabalho ou qualquer pessoa da sua família. Agora, uma palavra para te despedir. À bientôt, que significa até logo. Se você pensa que você vai ver a pessoa daqui a pouco ou em breve, você também pode dizer ATUTALEUR. Que significa até daqui a pouco. São duas expressões que os franceses usam muito. E se você já sabe que você vai ver a pessoa amanhã, você pode dizer ATUTALEUR. Que significa até amanhã. Demain em francês significa amanhã em português. Agora, as duas palavras mais básicas que existem em francês. Oui, que significa SIM. E NON, que significa NÃO. Uma observação sobre o NÃO em francês. O jeito formal e correto do verdadeiro francês é NÃO. Mas para falar o jeito informal, para falar com a sua família ou seus amigos, você pode dizer NÃO. Você vai ver pelas ruas que a maioria dos franceses, na parte oral, com o francês falado, pronunciam NÃO. Mas NÃO é uma palavra oficial. A palavra oficial é NÃO. 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 Para dizer POR FAVOR, tem dois jeitos. O jeito super formal e o jeito clássico que você vai usar com seus amigos e todas as pessoas que você conhece bem. O jeito com muita cortesia. SILVOU PLEI. O outro jeito, com os seus amigos ou as pessoas que você já conhece bem. SILVOU PLEI. São duas expressões super usadas em francês porque a cortesia na França é super importante. Para responder com cortesia a uma pessoa que te agradece, você pode dizer DORIAN. Que significa DE NADA. Uma expressão também super clássica em francês que significa MUITO BEM. Très bien. É só para confirmar que está tudo certo. Agora vamos ver como você se apresentar em francês. Mas antes, deixa em comentário uma frase em português sobre a qual você queria saber a tradução certa. E vou te responder com essa frase perfeita em francês. Agora vamos ver as palavras para você se apresentar em francês. Agora, para dar as boas-vindas a alguém, bem-vindo, em francês se fala BIENVENU. Não importa se for uma mulher ou um homem, a pessoa com a qual você fala. Se escreve e se pronuncia do mesmo jeito. Eu sou francês. Em francês se fala, eu sou francês. No feminino, para uma mulher, eu sou francês. Que significa eu sou francês. E para falar eu sou brasileiro, eu sou brésilien. No feminino, para uma mulher, eu sou brésilien. Que significa eu sou brasileira. Eu sou português. É importante conhecer as nacionalidades básicas se você viajar para a França. Porque se você tiver um sotaque, muitas pessoas vão ter perguntas sobre a sua nacionalidade e a sua cultura. Então seria bem legal você ter a capacidade para se virar e para falar sobre esse assunto. Pelo contrário, se você quiser fazer uma pergunta para uma outra pessoa. De onde você é, se falar em francês, DOU VENES VOUS? DOU VENES VOUS? Isso é o jeito formal. Se você quiser o jeito mais informal para falar com seus amigos, DOU VIEN TU? DOU VIEN TU? Outra frase super importante desse curso de francês, FALAR A IDADE. Eu tenho 20 anos em francês. J'ai 20 anos. Eu tenho 40 anos. J'ai 40 anos. E para fazer a pergunta, Quantos anos você tem? Quel age há-tu? Quel age há-tu? Isso é o jeito informal com as pessoas que você conhece bem. O jeito mais formal seria Quel age avez-vous? Quel age avez-vous? E última frase para você se apresentar em francês, Uma frase super básica. É um prazer conhecer você. Em francês se fala C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'est un plaisir de faire ta connaissance. E se você quiser falar mais rápido, Prazer em francês se fala Enchanté. Enchanté. E agora vamos ver frases básicas em francês Que você pode usar no dia a dia Sobre vários assuntos. Que oração em francês? Que l'heure é t'il? Que l'heure é t'il? Se você não ouviu ou entendeu alguma coisa, Você pode dizer Comment? Comment? Que significa Como? Algumas pessoas dizem Quoi? Que significa O quê? Mas se você quiser pedir para alguém repetir uma frase, É muito melhor dizer Comment? Do que Quoi? Mais uma vez na França, A cortesia é super importante. Então mais uma frase para você falar com cortesia, Je voudrais. Que significa Eu gostaria Je voudrais boar un café e manger un croissant. Je voudrais boar un café e manger un croissant. Isso significa Eu gostaria de beber um café e comer um croissant. Não tem problema, Em francês se fala Pas de problema. Pas de problema. E uma frase muito importante para relaxar a atmosfera, Se for necessário. Quem já foi para Paris, Já sabe Que os parisiens não são muito relaxados. Agora, Uma frase muito mais positiva, Que significa parabéns. Felicitação. Felicitação. Por exemplo, Felicitação a toi. E agora, Algumas frases sobre os idiomas. Porque principalmente, Quando você vai chegar na França, Você tem que saber dizer, Eu não falo francês. Eu falo um pouquinho de francês. Hoje falo francês muito bem. Então, Eu não falo francês. Eu falo um pouco de francês. Eu falo um pouco de francês. Eu falo um pouco de francês. E se você fala francês muito bem, E vai ser o caso, Se você estuda bem o francês com esse tipo de vídeo, Eu falo très bien francês. Eu falo très bien francês. Que significa, Eu falo francês muito bem. E mesmo se você fala francês muito bem, É possível que muitas vezes, Não vai entender o que os franceses dizem. Nesse caso, Você pode dizer, Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Que significa, Eu não entendi. E pode acrescentar essa frase. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît? Vous pouvez repetir, s'il vous plaît? Que significa, Você pode repetir, por favor? Então é isso. Agora você conhece, O curso de francês gratuito. Número 2. Se quiser que eu faça mais cursos de francês, Online, Gratuitos, Não esquece de deixar o seu like no vídeo. E também me fala em comentário, Que tipo de curso você queria? E qual seria o assunto que você queria ver, Para o próximo vídeo? As opiniões dos inscritos do canal, São muito importantes para mim. E eu respondo a todos os comentários, Sem exceção. Também pode me seguir no Instagram, Porque eu menciono, Os melhores comentários, Do YouTube, Que eu recebo, Em todos os vídeos. Quem sabe, Eu posso te mencionar, Na próxima publicação. E se quiser conhecer, Tudo sobre a cultura francesa, E a língua francesa, Não esquece de se inscrever, No canal do YouTube, E clicar no ícone do sino, Para receber todos os novos vídeos, Que eu publico, Todas as semanas. E para te agradecer da sua atenção, Você já pode receber, O meu guia 100% gratuito, Para conhecer as minhas melhores dicas, Para aprender francês, De forma super rápida. Basta clicar no link, Na descrição do vídeo, E preencher o seu endereço de e-mail. Eu te agradeço muito pela sua atenção, Eu amo vocês, Um abraço, Tchau. Prendre o curso de francês, É essencial para fazer o progresso, E poder falar um dia, Com o francês. A bientôt. Tchau.